Só ensaio, jogo com o outro, movimento, começando com os padrões do movimento, começando com o espaço e tal, você começa a, se você experimenta arquitetura, começa a querer trabalhar num lugar diferente, começa a trabalhar em espaços fechados, nossos abertos, na rua, na rua e dentro de casa, você começa a desenvolver um tipo de instalação em relação ao tempo. Você explica zilhões de vezes a possibilidade do próprio trabalho e da sua percepção, e nesse caminho você, de uma maneira, chega no outro, você começa a perceber o que vem fora, o que vem do espaço, o que vem do outro, que é uma maneira muito mais interessante. Me parece, e esse é um movimento em relação ao texto, em relação ao trabalho, tanto que me parece que hoje em dia, eu vou continuar fazendo peças e tal, mas me parece que tem uma busca, que dá uma bonitinha da gente, que faz a gente querer muito mais. Inclusive, toda essa discussão do trabalho que é considerado trabalho social, a arte cidadania e tal, a gente começa a entrar em questão e começa a ser problematizável, interessantissimamente problematizável. ... Qual o limite da arte, da arte, da focação, de ato de paz, da resturza do outro, a reconheção do outro jeito que você faz, e o que se considera como trabalho social, o que seria, enfim, parte do pressuposto de... ... 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 pensar do outro, querer o outro, ao mesmo tempo não se abandonar necessariamente do outro, porque você não sabia, você parece que é a possibilidade do outro e a possibilidade do outro. Nesse lugar da diferença e da comunhão de você querer jogar do outro, que não é comunal, é um jogo, é a dialética do próprio drama, são circunvoluções, são caminhos alínticos podem acontecer, o trabalho de improvisação faz isso em uma raiz atual, ou seja, você está ali na hora, sempre você está ali na hora, você nunca tem, você prepara, você sempre tem que escutar tudo. Bom, voltando para a historinha, para o Carlos, a gente começou a treinar, primeiro num espaço muito pequeno, eu, Mariana e mais de duas pessoas e tal, aí três, claro, sempre sempre, depois o espaço por maior, acabamos chegando num espaço que era de atitude, na função progresso, super bonito, grande, amplo, alto, com o catapólico, com o treino de aéreo, com o trigo e tal, e aí a gente teve um período que voltou uma, 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 um fluxo de gente diferente, trazendo, entrando em contato com uma, com uma técnica que tinha uma certa organização e, ao mesmo tempo, é, tinha a sua vocação total para tudo que fosse diferente daquilo. Então, tinha uma maneira da gente, uma maneira da gente, é, ficar ali trabalhando, não se perder na profusão de coisas que foram produzidas e, ao mesmo tempo, convidar essa profusão a fazer parte do trabalho. Então, foi muito rir, muito interessante e tal. Uma outra característica que a gente herdou da CIP Company é usar o trabalho para para a gente. Então, em 2002, eu estava ensaindo um GH, acho que um segundo GH, para esse espectro, para essa profusão da África, com a Mariana. Então, o trabalho de composição, sobre o qual vocês falaram muito bem, era todo sobre Farice e era, de uma maneira, nada acadêmico, ou seja, qualquer coisa sobre Farice, da obra da Farice, da vida da Farice, outras Farices, qualquer, qualquer coisa pode entrar. Então, esse mundo fica a toda disposição. E o trabalho de composição, é, abrindo são parênteses. A gente, no treinamento de mil points, a gente fica todo dia ali, chegando pronto para tudo, fazendo sugestões, partindo isolada, deixando qualquer coisa que surge em cena, sempre do material prático do conteúdo. Para isso, depois, a gente vai ter pessoas muito importantes. A gente vai tentar continuar, então, a gente vai ter uma inspiração perfeita. E, também, um tecido permanência, né? te ajuda a ficar, né? Você, você, sei que eu tô, ter diversão um pouquinho, mas, se eu perder, a gente começa pronto, ficando aqui. É, você, você, entre em cena, você não pode ter uma plataforma de trabalho, você tem que estar pronto para o que vier. Então, se você não tem nada para fazer, você tem o outro, você sabe que tem o outro. Qualquer coisa você tem o outro. Você faz o outro, você faz o outro, você faz o outro, você faz o outro, você não, você não, você não, você não, você não, você fica muito disponível para o que o mundo pode te dar, assim. E isso é um aprendizado sensacional para qualquer circunstância, né? que você, não, não carrega muito nas costas, né? Você fica pronto para, é, fazer a tal da limonada quando te der o limão, né? Assim, é, sensacional. Só que tem uma hora que dá uma esvaziada vindo para o coletivo, né? Assim, e o trabalho de composição, ele acaba, é, assim, é, assim, uma etapa posterior, né? E mais um pouco um lado, o trabalho de, o trabalho de preparar alguma coisa. A ideia de composição, é, não tem ideia de composição, como um, como um quadro, ou composição, uma sinfonia, você, você pega os elementos que você tem, né? Você, é, combina os elementos que você tem. Esse, essa maneira de encarar, especialmente em relação ao teatro, imagino eu, é, quando você, quando você, quando você, quando você pensa, o espaço, ação, a atenção, o padrão, o universo de padrão, contra conto, contraste, é, na hora que você, já, depois, não quer dizer, é mesmo. Quando você fala da composição, essa mesma composição, é, comporta um elemento que você tem, você, de alguma maneira, talvez, isso aconteceu comigo, você passa a fugir de um padrão ao qual você estava, é, eventualmente, aprisionado. do teatro como cena, do teatro como narrativa, é, do espaço, eventualmente, como, o centro de espaço, né? Isso é uma coisa bem, de cavalo, né? Com o processo de pesamento, as pessoas eventualmente vão para a cena, como a cena é representar alguma coisa e já não tem espaço, né? Então, é uma coisa muito boa, muito, 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 muito boa, eu não tô querendo, é, 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 sensacionalmente, prejulgar, subestimar, não precisa de ninguém, mas, é, é, na hora que você para pra pensar nisso, você olha o espaço de maneira muito diferente, você fala, é, eu fazer uma cena num canto, já é o assunto da cena aqui, atualmente, quase. Eu ir para essa borda aqui, é o assunto da cena, que fica nessa escada, que fica nessa escada, que fica nessa cadeira, que fica nessa casa, que fica nessa casa, que fica atrás daquele pedal, qualquer um, qualquer um desses eventos, é tão ou mais importante do que o que eu tô fazendo ali, assim, ou, o que eu vim de ser, o que eu vim de representar. Isso no jogo é muito forte, falando assim, talvez, talvez não seja, mas, no jogo é muito claro, porque você, você se percebe o tempo todo, já escutando os passos, já escutando o outro, já escutando a situação, né, é, que é um exercício muito interessante. Na hora que você trabalha a composição, especialmente quando você cair, como esse que há no ano de 2002, a gente te clarece, você tem um tudo mais, é, 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 e, e, então, você trabalhou certamente, ou seja, tem que te dar um dever de casa, e, falava, tem uma composição que vai ter que ter 10 itens, esses itens podem ser desde a duração que ela tem, até, sei lá, 30 segundos de imobilidade total, 20 segundos de discurso ininterrupto, uma aparição surpresa, uma revelação dos personagens, um arco dramático, um exercício de memória afetiva. que, sei lá, estou chutando alguns exemplos que já apareceram, são 2 itens, é, a frase dita, a frase, é, eu não sou um heterossexual, não dito há 7 vezes pessoas diferentes, qualquer coisa, qualquer coisa. E essas, essas, esses estímulos não são prisões, é o contrário, é, são, é, são, aqui nem um dogma, são restrições em prol da criatividade. Então, cabe a você, diretor daquela composição, ou criador daquela composição, superter aquilo que está sendo proposto, ou, quando desaparecer, a primeira impressão é que aquele item, é, obrigatório te perguntar. Então, isso já está trabalhando criativamente. Enfim, os estudos tinham coisas incríveis, tinham coisas maravilhosas, criativas, que a gente, no total do DuPont, estava lá trabalhando, e, de repente, apareciam as composições e falavam, gente, pelo amor de Deus, que, 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 que coisa infinita, que coisa deliciosa, porque tudo é afirmação, né, tudo é afirmação criativa, não existe, existe dívida, existe obrigação de você trabalhar seriamente, existe obrigação de você, é, é, observar o que você faz, observar o que você faz, comentar o que você faz, pensar o que aquilo é bom, o que que me causou, o que que aquilo me atrasa do espectador, o que que aquilo fez comigo, aquilo me, sei lá, me lançou, no momento, no seguinte, eu falei, gente, aquilo não me largou, é, é, o que que, enfim, trabalho artístico, como é que aquilo, como é que aquilo se relacionou com o espectador ou com a expectativa do espectador, ou com, é, com uma produção de expectativa que pode fazer parte do próprio trabalho e tal. Obrigado. Como sugestão do Rio sendo contemporâneo, a gente fez uma performance happening na rua. A gente já tinha feito muitas composições em espaços de diferença da função progresso. A gente estava fazendo muitas possibilidades de espaços, muito interessantes. Como o centro significado, que sim, porque era forte mesmo. Mas, enfim, seria uma maneira, seria um teatro, seria um portão. Algum dos exemplos de coisas mais específicas, tipo, assento público, enfim. Quando eu lembro de uma posição apresentada, desaparecia, a gente ficava parada e, de repente, cinco celulares tocavam muito, os nossos bolsos, todos no vento tocavam. Eles davam uma ordem de que chegava lá. Aí era assim, se passeia com um recorte, o chão deles estava cego, como se pronuncia. O chão deles apareceu. Outro exemplo bem interessante, uma performance, uma composição que começava também na função progresso. A gente saia, via uma atriz, que não sabia que estava ali, que não estava no nosso grupo de espectadores, portanto, devia fazer parte da composição. Chegava perto dela, passava no carro, atropelava ela. Sem muito perigo, mas, enfim, é sempre o susto do carro que se propostou. Ela era pegada pelo motorista, colocada dentro do carro. Um carro atrás, na parte de trás do carro, tinha mulher de flores e outras pessoas ficavam se bafejando, vindo, o carro indo embora, a gente tinha atrás do carro. Aparecia uma outra pessoa com um som, com a voz daquele espectro. E a gente foi na Roa da Lápia, né, com o Joaquim, que foi pela do Silvio. É aquela rua que vai na rua atrás dela. Andando, com alguns de pessoas andando, com a voz da Clarisse, sendo lvida. a gente via, tem um negócio de carvão, carvoreiro, carvão preto, carvão de igraias. E a gente olhava para eles e, com a voz e claríssima, com o começo da composição, era estraníssimo ver aqueles caras, eles parecem uma realidade, parecem uma coisa de antropologia. Embora a realidade fica meio embevecido com a realidade, embora você, que eu possivelmente faça parte dessa mesma realidade. E eles também embevecidos com a gente, porque passava aquela gente no meio da rua com um som, e que a gente concentrada, teve sua vida. Chegava na cidade de uma pau, né? Pau, quatro, capítulo, caquinha.